O que é isso? 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 O que o Alberto fez com você é sempre capaz de fazer coisa muito pior Já tá atrasado, bora, 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 botar de foto, vem aqui ele ir pro escudo Vai levando a Laurinha no colégio, isso vem com aquilo, fala com ele O que é que tá acontecendo? Eu não quero encontrar ele Você brincou com um coleguinha no colégio? Não, é aquele que dizem que é meu pai Eu não quero encontrar Você tá entendendo o que eu tô tentando te explicar, meu amor? Um dia, o Cassiano foi fazer uma viagem pra um lugar bem ruim Nessa época a mamãe já era noiva dele Só que ele ficou muito tempo fora E aí todo mundo achou que o Cassiano tivesse morrido Nessa época a mamãe se casou com o Alberto Mas o seu pai, o Cassiano, tá vivo Ele é e sempre vai ser o seu verdadeiro pai Depressa, meu filho, todo mundo já entrou E aí, Samuca, tudo bem? Ei, o que foi, amigão? Tá bravo comigo? Você não é, meu irmão, amigão Você é meu pai que me abandona Eu não imaginei que o Samuca tivesse tão revoltado assim Eu te falei que não ia ser fácil, Cassiano Mas também imagina como é que eu montar a cabecinha dele Mas só tenho confiança que com o tempo Com o tempo ele vai entender e vai me aceitar com o tempo Não, mas isso pode muito bem não acontecer Ele já gostou de mim de cara, mesmo sem saber se eu era o pai dele Exatamente antes, Cassiano Agora tudo ficou diferente Confia em mim, meu amor Eu vou conseguir dobrar a resistência dele Você vai ver Queria tanto acreditar que um dia a gente vai conseguir ser feliz A reação do Samuca te chateou, né? Tá tudo bem Ele é criança e tem todo o direito de estar confuso Falei com ele hoje de manhã, Cassiano Ele parecia ter entendido tudo Ele tinha entendido que você é o verdadeiro pai dele Mas esse o Dionísio chegou aí Finalmente eu vejo que você explicou pro menino Porque aquele Cassiano sumiu Ele está deixando você e o filho pra trás Sozinhos no mundo Esther, você tem que tomar uma atitude Você tem que sair daquela casa Quando é que você vai se separar dela? Quando eu cheguei ontem na campanha Eu falei com ele sobre o divórcio E estava estranho Eu falava uma coisa e ele dizia outra Parecia assustado Eu falei com ele que eu cheguei tarde Porque eu estava com você Achei que ele fosse explodir Que ele fosse me agredir Mas não Não, ele nem se abalou Ele está ficando louco, Esther Esse é mais um motivo Pra você sair daquela casa Eu não posso deixar meus filhos Então você não vai deixar meus filhos O jeito que ele gosta de mim É capaz de dizer que eu sequestrei os meus filhos Me ajuda Mãe? Mãe? Opa! Oi, Samuca Tá bonzinho, tá? Tô Ache Que cara vai me desinchar a vida é essa? Olha que ele trouxe de presente lá da Paraíba Tchau Legal Pensei que ia ficar contente com o mamulego Eu gostei, cara Mas eu tô triste É por causa da minha mãe Sua mãe? Vem com Mas eu acho que meu pai não é meu pai Antes disse que meu pai casou com ela E me criou Mas meu pai mesmo Não é meu pai É o Cassiano Hoje queria eu estar no seu lugar Fala sério Tô falando muito sério, Samuca Olha pra mim Eu não tenho Ninguém Hoje que cê tem a sua retada, Samuca Legal, tá legal, tá legal Tá legal Não escutei Tá legal Cassiano, não é melhor esperar um pouco Antes de tentar uma nova aproximação? Não, Sam, não Cada minuto que eu ficar parado É mais uma chance pro Roberto E o velho Dionísio Encher a cabeça do garoto contra mim Eu não quero Canta só Vai Não é feliz Canta só Samuca Sim Gandinho Esse é eu ou outro pai Isso aqui é o Feliz Beto Muito prazer Meu nome é Cassiano Mãe O Candinho disse que é mó legal Tão teus pais O Candinho sabe das coisas, Nuno Obrigada, Candinho Entra nessa dança Não quero Fica só Meu nome é Feliz Beto Não vou roubar Entra nessa dança Não quero Canta só E aí, quando o Samuca me viu Chegando na escola Ele abriu um sorriso do tamanho do mundo E gritou Pai, vem cá Você tá tendo de volta Tudo que a vida te tomou O Roberto me roubou, né mãe E por mais que o sorriso do Samuca Tenha aquecido o coração do Cassiano Isso foi só o primeiro passo Eu só fui sossegado Eu vi aquele do Rafael preso Atrás das cartas E pra isso, meus amigos Apresentaram a denúncia Pra que mexer nessa história, Cassiano Você tá de gozação comigo, né Logo você que passou muito mais tempo Do que eu naquele purgatório Por isso mesmo Ele vai revidar Você não vai querer Botar sua vida em risco, hein Logo agora Que estamos recomeçando O Dante tem razão Meu filho Me desculpem vocês Mas não dá O Alberto não detonou Só com a minha vida Mas com a minha honra também Eu vou denunciar sim E quando o Dom Rafael cair O Alberto cai junto Tá certo, meu filho Tá agindo como o homem que criei Basta denunciar É preciso ter provas Pra se fazer alguma coisa Mas e aí A gente tem o plano B ou não tem? Temos sim, Cassiano A gente tá junto com você E vai até o fim É, irmão E ó Os outros, nós todos Vamos correr atrás das provas Provas contra o Dom Rafael É isso Você acha do papai e da mamãe Te levarem pra brincar lá na neve? Maneiro A gente pode voar no helicóptero Da Boa de um Mar Alberto Alberto, meu filho Meu Deus, como você tá bonito Você podia ter nos poupado Dessa surpresa desagradável, Gilmar Alberto Se você veio até aqui Achando que você vai extorquirir mais dinheiro Você perdeu sua viagem Eu te aconselho a você pegar o próximo helicóptero E sumir da minha frente O que foi isso, Alberto? Como é que você pode tratar assim sua própria mãe aqui em casa? Desculpa, Esther Desculpa, mas não dá Essa mulher é uma sonhizuga Venho aqui fazer um teatrinho ridículo dentro de casa Me chamando de meu filhinho, querido Fica gravado pro inferno Calma, calma, calma Eu entendo a sua dor Por ela ter te abandonado assim De repente, no momento que você precisava mais de uma mãe Mas, você acalma Eu sou um cara forte Mas só abandona, Esther Abandona a minha fraqueza, meu amor Mas, que bom que eu tenho você Que bom que você me entendi Que bom que eu tenho Você é um cara Você é um cara Se você fizer A mulher que me interessa não tá aqui Eu tô aqui, você sabe? Esther vai ser separado ao gato É a única coisa que eu consigo pensar Olha só o que eu trouxe pros rapazes O que é o amor Que pra outros foi prisão O que é o processão Outro e es muito Te te conheci Para decirte que se rea vítima